Fala rapaziada do Dadizap, tô aqui no jogo chamado One Line, que seria tipo, basicamente você tem que desenhar uma linha em cada fase e meio que tipo ajudar esse cara a não morrer, tá ligado? Então é só isso. Esse aqui parece ser muito fácil, porque vai cair umas bombas nele, né? Então vou desenhar uma linha aqui assim, ó. Espero que proteja. Não cai, não cai! Nossa senhora! Meu Deus, que boneco horrível. Vai cair uma bala aqui, né? A gente vai fazer um quadrado assim. Pronto. Vamos tentar de novo. E se eu fizer assim, ó? Nossa, coitado, mano. Mano, não sei, véi. Se eu fizer assim, ó? Oh, deu certo! Aê, doido! Deu certo, meu amigo. Nossa, vai cair uma bomba no cara. Vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Pronto. Aê! Nossa, o cara é muito bom, mano. Ixi, desgraça. Tá, eu vou tentar fazer um negócio assim, ó. Aê! Ó! Deu certo, deu certo. Salve ele do objeto que está caindo. Mas eu acho que se eu fizer isso aqui, ó... Tá certo, talvez? Ó! Caramba, deu certo mesmo! Mano, eu jurava que ia virar um negócio e ia cair. Tá, não, não, não mexa com as abelhas. Ah, então é só fazer assim, né, não? Espero. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sobreviveu, sobreviveu, sobreviveu. Não deixe a bomba bater nele. Tá, então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu acho que se eu fizer isso aqui, ó... Dá certo. Ui, caralho! Nossa senhora! Ô, ideia perfeita! Tá, de novo a bomba, né? Tá, eu vou tentar fazer um escorregador dela assim, ó. Ô, 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 peraí. Não, não, não. Aê! Vai cair lá, lá embaixo. Aê! Tá, pegue o balão. Vou fazer uma bola assim, cair. Pegou o balão? Pegou o balão? Desenhe para salvá-lo. Deu? Ai, matou, matou, matou. Matou não! Mesma coisa. Beleza. Aê! Tá, me ajude. Tá, Cleora, matou. Tá, tem que ser um negócio mais alto, eu acho. Vou fazer assim, ó. Matou, 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 matou. Matou não. Aê! Nice! Tá, não deixa ele pular. Então, vamos fazer uma base. Assim e assim, ó. Ó! Tá safe. Salve o rei. Vou circular ele aqui. Aita, matou do mesmo jeito. E aí? Oxi! Eu matei o bicho como? Mano, eu matei ele sem querer. Que porra do meio da espada do bicho? Tá, vamos fazer... Uma proteção aqui. Protegido, viu? Tá começando a ficar difícil. Vamos fazer aqui um... Mano, eu acho que a gente não... Matou do mesmo jeito. E se a gente fazer assim, ó? Mano, eu não sei se sobreviver. Se o boneco sobreviver... Ah, morreu no último segundo. Será que vai? Dois, um. Um! Tá, isso aqui é fácil. Muito easy, muito easy. Mano, o da abelha é o mais fácil. Porque elas não têm força. Eita, caramba. Beleza. Como é que eu vou salvar ele assim? Vou tentar fazer tipo um ganchinho assim, ó. Ele vai cair, né? Ai, não... Nossa, caiu, foi... Cara, eu não sei. Ó, eu vou fazer uma base. Essa base ainda vai servir de sustento pra ele. Ó! Ah! Pegou nele! Mano, do canhão é muito simples. Ó! É muito simples. Mas é muito fácil. É muito, muito fácil. Muito fácil mesmo. Ih, rapaz. Pera. Vamos fazer assim, ó. Não morre, não morre, não... Oxi! Eu nem caio pra frente. Isso não faz... Mano, isso não faz o menor sentido. O Nego literalmente caiu pra frente. Não cai, ó. Não cai, não cai, não cai. Vai cair ali, mas não vai morrer. Aê, boa. Ih, mano. WTF? O que que isso virou do nada? Pera, isso aqui vai matar como ele? Ah, tá. Vai empurrar, tá. Se eu fizer uma plataforma assim... Mata do mesmo jeito. Só se eu fizer um negócio assim, ó. Para. Mano, não sei, véi. Mano, vou... Não sei. Eu não quero ver dica, véi, disso aqui. Pelo amor, eu cheguei até o 33 e eu não sei o negócio. Oxi, Maria. Matou. Foi... Foi mais. Foi a dica, véi. Oxi. Assim? Ué? Mano, isso não fez o menor sentido. Eu não sabia nem que dava pra... Ah, eu desenhei atrás. A cara do boneco. Agora que é... Agora que sabe aqui, né? Como é que é aqui. Fiz o logo da Chevrolet. Ué? Por que que ele caiu? Mano, não foi o menor sentido o boneco cair agora. Eu juro. Não cai. Por que que ele fica caindo, mano? Mano, eu não vou... Mano, não tem... É impossível esse boneco ficar caindo. Mano, eu não vou entender. Ué? Será que é assim, ó? Por que que ele tá morrendo, mano? Aê. Sobreveu não sei como, mano. Até desgraça. Ó, deu certo. Aê. Pera. Olha a fonte. Ah, ferrou. Tá, tá. Calma, calma, calma. Isso aqui é fácil. Ó, pelo que eu vi... Vai pra ali, né? Pra cá acho que não cai, não. Cai, não, é? Ó. Ah, vai cair um. Ah, mano. Eles caíem pelo lado. Vai passar dessa bosta aí. Quer ver? Meu Deus, velho. Tenho que realmente fazer um negócio assim, ó. Oxi. Ó, vamos fazer assim, ó. Aqui. Né? Perfeito. Não, agora não vai cair, não. Ah, mano, vai cair. Só um ali. Não, pera aí. Essa foi a pior ideia que eu fiz aqui, mano. Não faz o maior sentido. Eu só taquei todos ali pro meio. Aí. Por favor, vai. Caraca, por que que tem uns que fica passando, mano? Eu não entendi. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu ainda vou fazer uma proteção pra ele. Quer ver, ó? Eu vou fazer assim. Né? Aí, ó. Sim. Beleza. Aí, eu vou vir aqui ainda, ó. Fazer uma proteção pra ele. Ué? Vai. Acho que agora vai, mano. Ai, mano. O que que matou ele dessa vez? Pelo amor de Deus. Vai, desgrama. Por favor. Ai. Ai, ai, ai. Nice, mano. Caraca, velho. Aqui, senão ele vai ficar. Pronto. Ó. Ah, não. Nossa, eu passei. Aí. Nice, mano. Tá aí. Tá, beleza, né? Tá, tem isso aqui por algum motivo. Então, vamos usar. Usar o crânio. Vai matar ele, né? Oxe, cai. Mano, tem uns negócios que não faz sentido. Você vai cair pro lado. Ai, vai não, vai não, vai não. Por favor, por favor. Ah, mano. Por favor. Tem três camadas aí, velho. Dois. Um. Beleza. Uhul. Consegui. Nossa senhora. Pronto. Aí, deu certo, deu certo, deu certo. Nossa, se elas atravessassem, viu? Ah, velho. Lá vai, né? Desse bicho aqui é o mais difícil. Eu vou tentar fazer o seguinte. Ó, vai segurar. Vai segurar. Mano, pulou muito pouco. Segurou, caramba. Que? Como que eu vou salvar ele? Foi assim, ó. Ó. Deu certo? Ah, não. Deu certo, não. Pera, calma aí, calma aí. Vamos pensar. Ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso... Colocar assim. Ai, vai, vai, vai. Ah, nossa, sobreveu um pouco. Eu... I am the pain. Eu sou a dor. Deixa ele morrendo aí. Nossa, coitado do desgraçado. Tá, tem que fazer... Nossa, ainda matou o boneco. Cara, eu não sei, velho. Se eu fizer... Assim, ó. Nossa, não faz certo. Pelo amor de Deus. Tá, calma. Por favor. Yes! Toma, menino. Vê se vai. Vai, 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 vai. Joga esse negócio bem longe. Sai de perto. Só mais um. Yes! Cara, eu não sei como é que eu tô passando desse. Pera, eu acho que é só fazer assim, né? Não. Ah, já sei, já sei. Ué! Ei! Matou. Eu acho que se for assim, ó. Nossa senhora, não foi. Ai, ai. Só mais um, só mais um. Um segundo, um segundo. Yes! Nossa, matou ele por último. O negócio vai cair, né, velho? Ah, tá. Tá, entendi. Então eu tenho que fazer um quadrado aqui, ó. Ué! Por que que matou ele? Ai! Aê! Ele caiu no infinito. Nossa, a vela deu uma chinelada nele. Pera aí, vamos ter gelo. Ah, mano, ainda pegou. Aê! Boa! Ainda matou a vela. Minha nossa senhora. Ah, score the ball through the hoop. Oxi, esse negócio aqui. Pera, isso aqui tem... Eu tenho que travar isso aqui. Tá, vamos dar retry. Ó. Oxi, Maria. Então se eu fizer um caminho... Mano, esse aqui é muito difícil. Mano, eu tô pensando muito. Esse aqui é o mais difícil até agora. Se eu fizer assim, ó. Não. Por que que eu tô todo bugado, velho? Mano, a última tentativa. A pior tentativa possível. Eu acho que eu vou ver a dica, mano. Desculpa. Me desculpem todos os inscritos que esperavam que eu fosse inteligente pra saber isso aqui. Que? Como é? Não. Não, 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 não. Mano, isso aqui... Nossa. Mano, isso aqui foi um milhão de QI pra saber isso aqui, viu? Pelo amor de Deus. Tá, é isso, mano. Esse foi o online. Muito obrigado e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.